Sejam bem-vindos ao CriptoCafé. Há duas semanas tivemos connosco o André Horta, da Bitcoin2U, uma corretora de moedas digitais originária do Brasil, mas que também trabalha na Europa. A nossa conversa com ele foi acerca do funcionamento da Bitcoin2U e do estado da regulação no Brasil em relação às moedas digitais. Esta semana invertemos os papéis, fomos nós a um live da Bitcoin2U e fomos entrevistados pelo André, onde a conversa rodou em torno do estado da legislação na Europa. Invertemos literalmente os papéis. O nosso episódio desta semana é o resultado dessa live e há algum estilo do CriptoCafé falámos sobre isso e sobre muitas outras coisas, umas relacionadas e outras não. Esperemos que gostem. Olá, meu nome é André Horta, sou fundador da Bitcoin2U e hoje nós vamos conversar com um tema super interessante, que é Bitcoin, Blockchain e criptomoedas na Europa e em Portugal. E para isso, eu trouxe aqui uma turma de especialistas, todos já trabalham com criptomoedas e estão presentes na Europa. Então, eu tenho aqui comigo, são uma, duas, três, quatro pessoas e aí eles vão... Eu vou pedir para cada um se apresentar, porque eu não vou conseguir falar a bio aí de cada um. Então, se puder se apresentar, falar o nome e falar um pouquinho aí do que trabalha aí com criptomoedas para a gente começar a live. Por favor, Ricardo, quer começar? Pode ser, eu sou o Ricardo, Ricardo Filipe, sou Chief Compliance Officer da Luso Digital Assets, uma brokerage cá em Portugal. Nós começámos a trabalhar com a Luso este ano, mas já trabalhávamos antes numa outra empresa chamada CoinOTC, desde 2017. E antes disso, já fazia trade peer-to-peer OTC desde 2015, cá em Portugal e para a Europa. Excelente. Então quer dizer que está rico, então? Está dando beijos com a ideia de 2015 ou está rico? É, anda aí a espalhar pelas aldeias. Muito bom. Quem quer seguir aí na apresentação, por favor? Pode ser o Pedro? Qual deles? Estou ou eu? Está bem, eu vou lá, eu ataco. Eu sou o Pedro Febreu, sou o fundador da Bitond e do Scriptonerds. A Bitond é uma plataforma de recortamento que faz a alocação de pessoas, trabalhos de jobs, através dos skills que eles têm. Temos também uma shitcoin, obviamente, não podia deixar de ser. E serve basicamente como governança e nós vamos também incorporar para pagamentos automáticos dentro da plataforma. Ou seja... Fala mais devagarinho. Peço desculpa. Ah, sim, por favor. Eu tenho que falar um pouco rápido, peço desculpa, vou tentar desacelerar um pouco. Ficou mesmo durinho. Também não é preciso tão pouco. Não é tão devagar, entende, está bom. A empresa é a Cryptonerds, é uma academia que basicamente o nosso objetivo é ensinar a Cryptonerds. Estás com a ligação muito má. É, mas deu para entender um pouquinho. E pronto, o trabalho que estive com muito tempo lá. E o Capitonerds. Agora vá. Bom, eu quero para a tua ligação recuperar. Eu sou o Pedro Gaspar. Costumo-me apresentar como Malman aqui nas internets e nestas coisas. Sou desenvolvedor web e trabalho também com gestão de sistemas informáticos, mais back-office. Estou nas criptomoedas desde 2014, final de 2013. Comecei com mineração. Como toda a gente que entra nesta área, queria ser rico. Depois vi que não era assim tão fácil e tenho que adantir. Tenho aprendido aqui com a veste da malta. Fazemos nós, todos os quatro, aqui o Crypto Café, que é um sítio onde falamos sobre criptomoedas. Excelente. e tentamos explicar ao pessoal o que é bom e o que é mau dentro dos nossos parâmetros. Onde tu já estiveste. Isso. Nós gravamos o... Foi o último podcast? Foi o nosso? Penúltimo. Penúltimo. Foi excelente. Na verdade, assim, o CryptoCafé.pt, mas está disponível no Spotify e em todas as outras plataformas de podcast, na minha opinião, é o melhor podcast da Europa. Isso com certeza. Concordo. Europa e Ilhas. Ilhas. Não pode esquecer. E... O Ricola está sempre em correr o pessoal. Obrigado, Ricola. Nada. Exatamente. E o que mais? Temos aqui mais uma pessoa. Será que ele vai entrar ou não? Kiko? Está com problemas técnicos. Kiko deve estar com... Bom, mas depois ele entra também. Não tem problema. Não tem problema, né? É. Normalmente ele vai embora. O Mal tentou quicar ele, aí ele acabou saindo. Mas tudo bem. Ó, daqui a pouco sai mais um, hein? Daqui a pouco fica só eu, Gui. Mas vamos lá. Os brasileiros, eles têm muita curiosidade, né? Como funciona Bitcoin, blockchain, criptomoedas na Europa. Afinal, apesar de ter uma ligação muito grande com Portugal, são outras legislações, apesar do que muitas legislações que Portugal tem, Brasil copia. A última agora foi a LGBT. Não está fácil. Pronto. Voltou. Hoje a internet na Europa é ruim, vocês estão vendo, né? Para quem reclama da internet do Brasil, acha que é só no Brasil que a internet cai, não. Acontece também. É verdade. Vai cair em todos lados. Só eu que não posso cair, porque eu estou como o host aqui principal, né? Mas tudo bem, vamos torcer aqui. Então, assim, muita lei que é criada na Europa acaba repercutindo no Brasil. A mais recente agora foi a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Criou-se na Europa e em Portugal, óbvio. E o Brasil rapidamente copiou, literalmente, e aplicou no Brasil. Até eu acho que foi errado, porque o Brasil em si é muito diferente da Europa. Nós temos várias dificuldades que na Europa não se tem, mas quem cria a lei no Brasil, né? Os legisladores acabaram copiando e copia, cola e colou e agora já entrou. E até foi, entrou de supetão. Estava se falando se entrava esse ano ou ano que vem por causa do Covid e tal, tal, tal. E de repente, numa canetada, entrou de um dia para a noite, de forma atropelada, como sempre. Assim como foi também a instrução normativa 1888 da Receita Federal. E não deixa ninguém se preparar, né? Colocaram ali o funcionamento. O presidente ainda tem que assinar, lógico, mas são no máximo 15 dias úteis. Alguns dias já passaram. Mas, enfim, por isso que é importante esse debate. Porque muitas vezes o que vai ser criado na Europa vai ser copiado pelo Brasil. Afinal, ambos os legisladores se conversam também nesse sentido. Por isso que eu trouxe aqui essa atual especialização. Partilham muitas ideias. Partilham. Principalmente se for relacionado a tributar, a imposto. Isso. Às finanças. E se for copiar, colar, dá-me de trabalho. É. Pronto. Alô. Oi. Olá, Kiko. Alô. Olá, bem-vindo. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Pois desculpa. Boa noite. Continua. No Brasil ainda boa tarde, né? Lá são... Sim. Sim, vejo. Não, queres fazer uma pequena apresentação, Kiko? Queres tu e o que fazes? Posso fazer, sim, mas podem continuar. Não, não. Agora se interrompeu. Pode fazer. Eu sou aqui o quarto membro da malta e do Cripto Café. O meu nome é Francisco. Eu também já estou nas criptos desde 2013, 14. Comecei também com mineração, na altura com Bitcoin e pronto. E cá me fui mantendo. E mais recentemente estou mais focado na comunidade de Monero e corro também uma pool de mining e tento contribuir para a comunidade e para a Cripto em geral com aquilo que posso e sei. Excelente. Muito bom. Observa que quem trabalha com Monero é mais excreto. Então, o Kiko já está ali. O que é muito, né? Se falou que trabalha com Monero e tem com algumas... Na sombra. Na sombra. Pode ir. É, cara. Já mostrei a cara. Agora está de mim. Já foi. Já foi. Para quem não sabe de Monero, a Monero é uma criptomoeda que tem foco aí na privacidade. Tem outros atributos também, lógico, mas tem foco na privacidade e tem conseguido bastante seguidor aí, muito investidor, justamente por isso, né? Todo mundo sabe que as transações de Bitcoin são rastreáveis. Está tudo ali visível na blockchain para qualquer um ver, mesmo sem conhecimento técnico. Inclusive rastreável. Dá para saber se um Bitcoin saiu da Binance, foi para Coinbase, foi para Bitcoin2U. Então, essas criptomoedas que surgiram depois, surgiram com uma opção de... Com foco maior em privacidade. Monero. E aí tem algumas outras opções. Dash, o que mais que nós temos aí? Zcash. Zcash. Zcoin, né? É. Zcoin. Monero. Seja Forks. Zcash. Monero. Dessas, qual é mais privado, assim? Monero? É Monero. É Monero. É difícil. Estar a dizer qual é a mais privada, porque supostamente o Zcash é mais privado, quando utilizas a parte privada do Zcash. O Zcash tem tanto a parte privada como a não privada. É uma espécie de dois blockchain juntos. O problema é que como a parte privada tem um custo maior, tens de usar as carteiras que suportam essa parte e o processamento das transações também são maiores, acaba por pouca gente utilizar a parte privada. Então, o Monero, como optou por ser apenas privado e nem sequer dá a hipótese de fazer uma transação transparente, acaba por ter uma utilização maior nesse campo. É até um assunto interessante. Na minha tentativa de abrir uma conta bancária para a corretora aqui na Europa, e eu não vou falar o país nem o banco, um dos bancos me perguntou se eu trabalhava, listava, suportava alguma criptomoeda com foco em privacidade. E aí o próprio banco citou o nome do Monero, Zcash e Dash. Então, por sorte, a gente não listou nenhuma delas ainda, mas aí eu confirmei, não. A gente não listou nenhuma. Ele já está, porque se tivesse eu não poderia abrir a conta para vocês. Então, é só para deixar claro, eu não fui em Portugal, tá? Então, Portugal não é assim. É aquela chantagem do costume. Por acaso, esta semana houve um exchange, uma corretora australiana que deslistou Monero exatamente por essa razão. Não foram obrigados a fazê-lo, mas como eles têm lá uma lei que é mais rígida em termos de privacidade no geral, nem é específico das criptomoedas, a corretora optou por deslistar a moeda. Está vendo? Então não foi só com a gente, né? Inclusive, essa matéria saiu até na Cointelac, né? Sim, sim, sim. Mas pronto, a comunidade de Monero acaba por ver essas decisões como estamos a fazer um bom trabalho. Claro. Sim, o Bitcoin no início também era visto desta forma. É. Sim. Muita gente, o que foi falado no começo era que o Bitcoin era irrastreável, que ninguém sabe para onde está a surgir e tal, e na verdade não é assim, né? Quem tem Bitcoin uma hora vai ter que trocar num exchange para poder usar o dinheiro, né? É muito difícil comprar um imóvel, um carro, ou até produtos do dia a dia usando Bitcoin ainda, né? Ainda, ainda. O nosso objetivo é que não seja preciso trocar. É. Mas é bom o sinal, né? Ainda bem que é difícil, porque significa que temos uma margem também para o preço aumentar, para mais pessoas entrarem no mercado. Ou seja, o facto de ainda não muita gente aceitar é bullish, é bom. Eu acho, meu ver. Eu também acho. Outro dia, inclusive, eu estava olhando as corretoras, né? O site de aplicativo de carteiras, de corretoras, aplicativos ali na loja da Google. E, se eu não estou enganado, o aplicativo mais baixado era da Coinbase e tinham 10 milhões de downloads. É bem pouco, se eu for pensar pela população mundial, não é nada. Sim. Claro que também a da China não está lá, né? Então, tem que pensar. Pois, as asiáticas não estão lá, porque senão rebentavam com a escala aí. É. E é assim, é impressionante. Depois que a Bitcoin2 foi listada na Binance, ali no P2P, o número de acesso da Ásia igualou o número de acesso do Brasil. Então, assim, a Bitcoin2 está no Brasil desde sempre e tem um número de acesso constante. Mas, do dia para o dia, a gente listamos na Binance igualou. Então, assim, é muita gente que usa Bitcoin lá, apesar de ser proibido, né? As corretores. Muita gente ainda é um dos. Mas vamos parar de falar de Ásia e Estados Unidos. Vamos falar da Europa, né? Que é o que é hoje. Então, vamos lá. O Kiko, você que trabalha com a mineração, trabalhou ou trabalha ainda? Ainda trabalho. Ainda tenho alguns miners a correr, mas menos. Que eu agora não estou, já não estou em Portugal e tive de emigrar aqui para o vizinho da Espanha. Ah, achei que estou aqui em Portugal. Por razões, não, por razões de trabalho. Agora estou cá. Entendi. E minerava em Portugal ou Espanha? Em Portugal, sim, sim. Em Portugal. Quando a ilustridade é barata. Era. Para os nossos ouvintes brasileiros, isto é sarcasmo. Claro. Não é nada barato. Sim, não é nada barato. Não, mas é... Eu mineirei também no Brasil e... Eu não mineiro mais, porque é uma dor de cabeça, uma trabalheira. É máquina que emano. Mas eu mineirei mais Ethereum, tá? Então, eu sei como é que é difícil. Manter as placas e tudo ali direitinho, para correr 24 horas por dia, não é fácil. Não é fácil. Quanto que está o kilowatt aqui em Portugal? R$1600? Sim. Mais IVA. Mais IVA. Mais IVA. Ou seja, cerca de 20 cêntimos. É muito. Mais que menos coisa. É um dos energias mais caras da Europa, né? Sim, sim, sim. Nisso aí o Brasil e Portugal estão muito alinhados, né? Mas naqueles loucos anos, ali, 2016, 2017, rendia... Pagava a eletricidade fácil e ainda rendia um bom dinheiro. Eu queria dizer modesto, não pagava necessidades, né? Não, não é diferente. Não, em 2016, na altura que as moedas estavam a subir, chegaste a um ponto que nem conseguias comprar gráficas. Porque não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Também é sempre um jogo que acaba por ser a longo prazo. Nunca é curto nem médio. Sim. O que tu minas hoje, vais vender daqui a um ano ou dois. E na altura vai compensar o investimento que fizeste. Pois. Tu estives a minar e a ter que vender todos os meses para pagar a eletricidade. E assim, dificilmente é rentável. Pois. Foi o que aconteceu comigo na IVA. Acho que foi em 2016. Por quê? Lógico que foi porque eu vim para Portugal em 2017, em janeiro. Acho que foi em 2016. Ou 15. Mas eu acho que é em 2016. O Etero surgiu em 2015, né? Então foi até 15 de 2016. E aí, eu tinha que vender o almoço para pagar a janta, né? O que eu minerava eu tinha que vender para pagar a energia. Cheguei a pagar, na época, 3 mil reais. O que dava, na época, mais ou menos mil euros. Mas mudou muito, né? Então, se a gente está falando que o quilowatte aqui em Portugal está em 20 centos, é algo para os brasileiros e algo em torno de 1 real e 20 cada quilowatte. É muita coisa. Mas é mais porque o nosso real desvalorizou bastante a nossa moeda, né? Sim. Quanto é que está o quilowatte no Brasil, em média? Tens noção? Em centos? Eu estou meio desatualizado, né? Em reais. Mesmo em reais. Em reais, quando eu saí, era 90 centavos. E depende do estado ou distrito, né? Também é bastante caro. É caro, é caro. Mas é muito imposto também. Então, sim, são países que é muito mais difícil minerar. É a mesma coisa. É a mesma coisa aqui. A questão é que o equipamento de mineração lá também acaba por ser mais caro. Em relação ao que as pessoas ganham, acaba por ser um custo de entrada na mineração muito maior. É maior. E sem falar do imposto de importação, né? Nós temos lá um... Quando o equipamento é importado para o Brasil, além dos impostos que aqui também tem, que é o IVA, que lá também tem, vamos falar assim, tem o PIS, COFINS, ICMS, etc. Ainda tem uma taxa, um sobreimposto, que é o imposto de importação, que é 100%, é 7,20% que tem outro freste também no meio. Então, é para arrancar o corpo. É bom. Mas lá está, se comprassem o hardware direito com o Bitcoin, já não pagavam o imposto. Não, porque a partir de quando o equipamento tem que entrar no país... É assim, não é assim. Exatamente. A recita lá já conhece os brasileiros bastante. Já sabem esses truques. Isso aí. Mas Ricardo... Não está mais assim nada de novo. Eu queria pular, já nós falamos de migração, eu queria tratar um pouquinho, um pouquinho com você, sobre OTC. O Ricardo está há muito tempo já aí no mercado de OTC, de P2P, né? Eu já conheço o Ricardo há muito tempo. A gente já fez alguns 13 milhões, bilhões. Muitos. Muitos. Mas assim, falando sério, agora o Ricardo está há muito tempo nesse jogo aí. E a gente queria ouvir um pouquinho como é que está a situação dessa compra e venda de Bitcoins, criptomoedas, em Portugal. Como é que está a legislação, bancos, fraudes, tudo. Agora é a hora da verdade. Olha, sinceramente, este ano tem sido muito bom. Tem-se notado uma procura muito superior. Há algum conhecimento já mesmo nos clientes empresariais também. Portanto, não tenho, sinceramente, daqui é só sinais bullish nesse sentido. Em Portugal, tudo o que eu conheço, clientes privados, tanto clientes privados como clientes empresariais, têm subido a procura neste ano mesmo com a crise. Enfim, não se tem notado neste setor, muito sinceramente. Talvez também um pouco, até por causa da crise, as pessoas procurem outros investimentos para colocar a render o seu dinheiro. Não sei. Mas tem-se notado um crescimento enorme. Eu diria, mesmo o amadurecimento do resto da indústria, nota-se cá em Portugal, em termos de produtos de investimento, mesmo em empresas que antigamente eram esquemas, pirâmides e ponses do género, que são muito prevalentes tanto no Brasil como em Portugal. Eu diria que neste momento tem-se assistido a uma certa diminuição desse tipo de atividade e tem-se assistido também ao aumento de algumas empresas de investimento que estão cá a sério e que estão a trabalhar a sério no mercado. E isso acho que é muito positivo e mostra algum amadurecimento para o mercado. Em termos de bancos, legislação, fraudes, por exemplo, em termos de fraudes, já falei um pouco das empresas que têm esquemas, mas em termos de fraudes, quando eu comecei em 2015, 2016, era terrível. Era, enfim, cada 10 trocas que eu apanhava, uma se calhar era fraude lenta, ou pelo menos como uma tentativa de fraude. Era uma coisa enorme e com o tempo fomos aprendendo e fomos melhorando os nossos processos para conseguir detectar esses casos. Fomos implementando medidas de KYC e AML para podermos identificar os clientes e verificar quando um cliente não é legítimo, quando nos chega um pedido de um cliente duvidoso. Felizmente têm vindo a diminuir ao longo dos anos. A maioria dos casos, havia muito caso, mesmo em Portugal, eu acho que isto é semelhante ao que havia no Brasil, casos de fraudes que se cometiam em mercados online, que cá em Portugal é o OLX, no Brasil é o mercado livre, suponho. Pronto, imensas fraudes desse género, que havia pessoas a quem era mandado fazer o pagamento e que depois o burlão recebia criptomoeda. Enfim, e mesmo hoje em dia ainda acontece. Tenho um parceiro que há relativamente pouco tempo fez um anúncio para começar a receber clientes novos e o primeiro cliente que ele recebe do anúncio é um gajo desses. É uma coisa incrível. Enfim, e ainda há muita gente cá a tentar ganhar dinheiro à custa do desconhecimento dos outros, infelizmente. Em termos de bancos, está ok, está razoável. Está razoável. Enfim. Porque no Brasil, eu até pergunto porque no Brasil, nós tivemos e ainda temos, né? Vários bancos, várias corretoras no Brasil Exchange, têm problemas com os bancos, os bancos tentam cancelar a conta, vai para a justiça, na justiça a Exchange ganha, né? Então... Sim. O que é que acontece? Cá é assim, tens três, quatro bancos que se o teu negócio for diretamente relacionado com a criptomoeda, nem sequer te abrem a conta. Depois tens mais quatro ou cinco bancos que não se importam que tu abras a conta, alguns deles têm uma supervisão maior sobre a tua atividade, mas enquanto não nos trazes que estás lá para causar problemas, eles deixam-te operar. Portanto, se fores bem comportado, se fores de um bom cliente, eles por enquanto não têm votado alguns grandes problemas, pelo menos este ano. Nós não tivemos ainda nenhum problema de significância cá em Portugal, nos nossos bancos, as nossas contas são praticamente todas cá. E felizmente tem havido alguma compreensão por parte dos bancos nesse aspecto. Eu diria que não só dos bancos, mas mesmo das autoridades, como o que é polícia e Ministério Público, quando é para investigar algum crime nessa área, já sabe o que é que é, já sabe o que são as criptomoedas, já sabe o que é o Bitcoin. Se fores fazer uma queixa, as pessoas já sabem, já entendem o que é que realmente está a passar, eu em 2015, 2016, se fosse fazer uma queixa, pronto, tinha mandado Bitcoin para alguém que não tinha recebido o pagamento, uma coisa assim do género. As polícias não faziam a mínima ideia do que é que eu estava a falar, era uma coisa completamente de alienígena para eles. Hoje em dia não, hoje em dia eles próprios já têm algumas criptomoedas, alguns deles, se for preciso um já informa o outro e já passa a palavra. Em termos de legislação, passou ontem, foi promulgada ontem, a primeira legislação diretamente relacionada com criptomoedas cá em Portugal, que basicamente obriga as entidades como a minha, que operam no mercado das criptomoedas, da compra e venda de criptomoedas e da custódia desses ativos em nome de um cliente, obriga-os a fazer mesmo as diligências normais de KYC e AML, a identificação do cliente, tal como se fosse outra entidade financeira qualquer, ou não financeira, mas obrigada, como por exemplo as casas de investimento imobiliário, por exemplo, que já eram obrigadas a essas leis. Nós agora somos reconhecidos como uma entidade não financeira, mas obrigada a fazer as diligências de KYC e AML. Entendi, isso é isso. E na sua visão, isso foi positivo para o mercado de criptomoedas em Portugal? Vai ser claramente positivo, na minha opinião, isso não tenho qualquer dúvida, porque vai trazer mais legitimidade aos nossos negócios, tanto perante as autoridades, perante os reguladores, perante os bancos em si, e vai trazer maior reconhecimento e quando alguém perguntar, porque havia muito aquilo, aqui em Portugal havia muito aquele ditado que, o que é que é isso das criptomoedas? Isso é moeda dos criminosos, ou é uma coisa que só serve para fraudes, ou para roubos, ou o que quer que seja, e é uma imagem muito negativa. Sim. E eu acho que esse tipo de legislação só vem ajudar a melhorar esse tipo de imagem, de que realmente há empresas nesse espaço que ajudam, que são boas e que prestam um bom serviço ao cliente. Excelente. Então, aí já virou lei ou ainda está se discutindo? Já virou, já virou lei. Só em Portugal ou em Europa inteira? Portanto, na Europa, já a ideia era ter sido promulgado a 10 de janeiro passado, em toda a Europa. Portugal, como é habitual, atrasou-se. E então, só ontem é que promulgou a lei que devia ter sido promulgada a 10 de janeiro. Ah, percebi. Então, está bom. Eu acho que isso aí vai acabar virando lei no Brasil também. Kiko, você fez um comentário aí e eu acabei te cortando. O que você achou aí da lei? Eu não. Eu estava a me rir. A lei... É o que é. Não quer pensar o que eu pino. Diz que, por acaso... Não. Malman é que quer falar. Deixa-me falar, deixa-me falar, pá. Eu estou muito tempo de falar. Não gosto de dizer. Tinha uma questão. Isso, ou seja, o que a lei te obriga a fazer é fazer o KYC, Know Your Customer, e o AMO, Anti-Manual. Não és obrigado a ter nenhuma licença especial? Isso é bom. É, sim. Não, não, és... Sim, sim. Tens que fazer uma aplicação no Banco de Portugal para seres abrangido por essa legislação. No Banco de Portugal? É. Ou seja, a partir de agora, qualquer entidade que queira transacionar, ou seja, fazer custódia, transacionar moedas? Comprei venda... Que queira trocar moedas, que queira trocar moedas fiduciárias por moedas virtuais, ativos virtuais, que é a designação cá em Portugal, são ativos virtuais. Quem quiser trocar ativos virtuais por moedas fiduciárias tem que ter essa licença. Quem quiser ficar com custódia de ativos virtuais por um terceiro também tem que ter essa licença. E tem que fazer essas... A borra é free? É grátis? A licença? Ainda não há, infelizmente, informação sobre isso. Eu duvido nisso. Mas também duvido que seja um preço muito elevado, sinceramente. Mas isso então faz de uma transação, imagina, eu vendo-te a ti, Riclas... Não, como é óbvio, não, Kiko. Não, não sejas também fimundista. Isto, calma. Ok. Estamos a falar de entidades que façam isso com os terceiros. Visto que entrou em vigor hoje e ainda ninguém tem licença, vocês estão todos ilegais. Não, porque há um período de transição, claro. Ah, bom. Ah, tudo bem. Eu já ia desligar a live aqui, já, porque... Né, então... Mas que bom, interessante, eu não sabia, para mim foi novidade, saiu ontem, né? Então, bom saber, tínhamos que correr atrás do prejuízo, como diríamos. É, no nosso episódio a gente já tinha falado nisso, que estava para sair breve. Sim. Eu não pensei que fosse tão breve, sou honesto. Aliás, eu acho que no episódio eu disse, acho que... Final do ano. Eu disse que final do ano. Não estava à espera que saísse antes, que saísse... Não estava à espera que saísse este ano, para ser sincero. E, afinal, já foi promulgada ontem. As melhores apostas diziam em outubro até. Ninguém falou... Não ouvi ninguém a falar em setembro. É, e é um ponto interessante, eu também, nesse sentido, pelo que foi falado, eu até concordo com a lei. Lembrando que ninguém recebe dinheiro, nós não estamos falando aqui de troca entre criptomoedas. Nós estamos falando de uma pessoa que está entregando euro ou reais, vamos falar assim, moeda fiduçoária, para comprar criptomoedas. Então, ninguém vende criptomoedas recebendo dinheiro sem saber quem que é. Espera lá. Vai que o dinheiro é falsificado, vai saber de onde que vem esse dinheiro, vai tomar um estouro na conta bancária. Então, todo mundo que vende criptomoedas de forma profissional, ele sempre se preocupou em saber quem que é, porque quem vai tomar o prejuízo é ele. Pode ser um prejuízo financeiro, pode ser um prejuízo penal. Eu, no início, não tinha essa preocupação. Eu aprendi a ter da pior forma, basicamente. Em 2015, foi muito acessado. Os chamados chargebacks, em que alguém transfere dinheiro e depois pede de volta. Pois. Exato. Não é bonito. E no Bitcoin não existe chargebacks. Não podes depois voltar a fazer um. Está feito? Está feito. Está feito. Está escrito em blockchain. É quase como está escrito em pedra. Exatamente. Muito bom. O que mais nós podemos falar sobre Bitcoin blockchain em Portugal, Europa? Em termos de fraude, Ricardo, você acha que teve mais fraude de compradores em Portugal? Ou de algum outro país específico na Europa? Eu lembro que na época você tinha falado comigo em um país. Benin. Benin. Benin não é na Europa, mas Benin também é engraçado. Ah, mas... Benin. Não conheces Benin? Benin? Isso é outro planeta ou o quê? É um país na África Ocidental. É muito propício a esquemas, tipo Nigérias e Quénias e coisas assim do género. Enfim. Não. Aqui na Europa, é assim, se a gente for a ver proporcionalmente, se calhar Portugal até nem foge à média. Mas eu tive bastantes problemas com o pessoal da Alemanha. A Alemanha era um país muito problemático. Tinha, enfim, digamos assim, na linguagem de programador ou de Hecker, ou o que tu lhe quiseres chamar, a Alemanha é muito conhecida por ter comunidades underground bastante antigas, desde os anos 80, e são muitas comunidades de programadores e Hecker pessoal que tenta fazer a vida de entrar em sistemas. E não me surpreende que também haja lá imensos fóruns, imensos recursos, quando se trata de criptomoedas e todos os negócios com eles relacionados. E tivemos, infelizmente, bastantes problemas com clientes da Alemanha. Foi um país que, enfim, pronto, na altura estamos a falar, como eu disse, 2015, 2016, muitas das fraudes que eu recebia, ou pedidos fraudulentos que a gente recebia, vinham da Alemanha. Por acaso, estás a falar da Alemanha. Eu também tenho negócios no Local Monero, onde vendo Monero por Fiat. E hoje recebi um pedido de troca de alguém da Alemanha que se recusou a fazer o meu KYC. Custou-me pedir uma selfie a mostrar o cartão da minha identidade. E eu estava a dizer-me que os bancos na Alemanha não permitiam chargebacks. E recusou-se a fazer KYC. É mentiroso. E eu recusei-me dar-lhe os moneros, pronto. Mas, por acaso, agora que estás a falar na Alemanha, está certo. Estava a ver se me enganava. Não, sabe, posso-te dizer qual é que é o país mais seguro com quem transacionar. Na Europa é a França, sem qualquer sombra de dúvida. Se tiveres um cliente francês, a probabilidade dele estar a ser burlado é muito, muito pequena. Por outro lado, a experiência bancária é terrível. Ou seja, qual é que é o trade-off aqui? Na França, quando tu vais fazer uma transferência para fora do país, tu tens que adicionar o IBAN para onde queres transferir à tua conta bancária. E tens que esperar que o teu banco, no dia seguinte, te autorize a fazer a transferência. Jesus! Como estás a ver, é um problema enorme em termos de experiência de utilizador, mas previne praticamente todas as fraudes que possa haver live. Que alguém esteja ao lado de alguém ou com um remote control no computador, ou quer que seja, phishing, etc. Previne a grande maioria desses casos, porque a pessoa não pode cometer a fraude em tempo real. É engraçado, não é? No Brasil, nós vamos ter o lançamento do Pix, que é um sistema de pagamento criado pelo Banco Central brasileiro, que vai fazer com que as transações... Ele mesmo disse que copiou as criptomoedas, o próprio Banco Central. As transações vão ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, instantânea, como se fosse uma nano, umas outras criptomoedas mais aptas do que o Bitcoin. E praticamente sem custos. É um centavo a cada dez transações. Um centavo de real, tá? Então, é realmente muito rápido. E eu acho que vai ajudar bastante aí nas questões das negociações de Bitcoin, arbitragem, exchange, entre P2P. Aqui em Portugal, na Europa, nós temos algo nesse sentido, de fazer as transações 24 horas por dia, 7 dias por semana, e instantânea? Só uma pergunta, quando é isso? Sim, deixa-me só uma pequena pergunta. Esse sistema serve para qualquer montante? Qualquer montante e é obrigatório para todos os bancos, porque foi criado pelo Banco Central. É diferente da China, né? Que duas empresas criaram lá, a WeChat e a outra criaram, e elas não se conversam, né? Eles não. É uma entidade central, o Banco Central, lógico, que criou isso, e aí vai acabar com... O propósito é acabar com várias ferramentas que nós temos hoje. O Brasil tem o que a gente chama de TED-DOC, que é a transferência bancária entre bancos distintos. E demora 15 minutos, uma hora, duas horas. Tem um custo alto, chega a 20 reais a transação. O DOC cai só no outro dia. E a propósito é acabar com isso tudo. Nós temos também no Brasil, parecido com a referência bancária que vocês têm aqui, que é o boleto. Como se fosse uma invoice. O boleto você paga também, só cai no outro dia. Tem um código barro daquele mais tradicional, mais antigo. Muitas vezes não dá para ver. A ideia é substituir também para o QR Code. Então ele vem e vai acabar com isso tudo. Para acelerar a economia financeira. Certo. Ok. Mas eu disse, Malden, o que é que estávamos a dizer? Não estava para dizer, que ele estava a perguntar o que é que havia aqui na Europa. Na Europa em si, penso que não existe nada. Tem ainda. Aliás, tu tinhas aqui uma pergunta no chat. Temos uma pergunta no chat. Se era fácil transferir Fiat entre países da Europa. É fácil. Nós fazemos transferências por CEPA. Mas as transferências são, por norma, são de um dia para o outro. Há certos casos que são no mesmo dia, mas funcionam um dia para o outro. Mas é fácil. Podemos dizer que é fácil. Agora, transferências instantâneas. em Portugal temos uma aplicação que foi feita pela CIPES, que é uma espécie de... Processador de pagamento. Sim, um processador de pagamento exato que foi fundado entre vários bancos. É um consórcio entre vários bancos. Se fosse o banco de 24 horas no Brasil, não existe. E a CETAL CIPES, que também é responsável pelas caixas multibanco, pelas caixas multibanco e pelos terminais de pagamento, lançou uma aplicação que é o MBWay, onde é possível fazermos transferências instantâneas de um lado para o outro. com o número celular. Isso. E com o PagQR Coach também, sem não enganar nada, né? Exatamente. Sem contato, sem contato também. Aí eu te falo que às vezes tem muita conversa entre o Brasil e Portugal, em termos institucional, né? Porque o PIX também você vai poder transferir pelo número celular. Então, não foi algo criado do nada. Observou-se o que já existia em outros países, aqui em Portugal, que é possível você transferir pelo número do telemóvel, do celular. E aí copiaram e o PIX vai permitir isso também, né? Porque no Brasil não existe IBAN, né? Mas temos a agência e conta bancária e CPF. Toda vez que vamos fazer uma transferência de uma pessoa para outra, nós temos que informar esses três dados. E com o PIX isso vai acabar. Ou você informa o número celular, ou você informa o e-mail da pessoa, ou você informa aí um hash, que é como se fosse a carteira de Bitcoin do PIX. Mas é interessante que você vê que o próprio Bitcoin, a criptomoeda, a blockchain, está fazendo o próprio governo evoluir, porque ele viu que o sistema de finanças ficou para trás. Mas tu não vejo nenhum problema com isso? Eu vejo vários. Também eu. Não é um processamento de pagamentos permissionless, como é que se diz em português. Ou seja, precisamos de permissão... Claro. Pois precisamos de permissão para utilizar o pagamento. Se o governo... De um dia para o outro. De um dia para o outro. De um dia para o outro. Se o governo de um dia para o outro achar que nós, por alguma razão, estamos a infringir alguma lei, ao contrário do Bitcoin, podemos simplesmente congelar a carteira. É. É um bocadinho má. Quem nunca usou o Bitcoin, inclusive o Prêmio Nobel de Economia, não sei de qual ano, disse que as moedas criadas pelos bancos centrais vão acabar com o Bitcoin. Ah, o Krugman. Deve ter sido o Rubini. Ah, foi o Rubini. Ou o Rubini, se calhar. Um deles. São as duas estrelas do Bitcoin. O fato, sim, que nunca usou o Bitcoin, porque não entenderam ainda porquê que as pessoas usam o Bitcoin. Claro. Achar que é uma moeda, por exemplo. Ricardo, você usaria uma moeda criada pelo Banco Central do Brasil real? Para que você vai usar isso? Para nada. Tenho qualquer utilidade para ela. Pois. Para ganhar dinheiro, se for o caso. Sim, só se for... Ou para perder, né? Porque esse ano a moeda se valorizou 30%. É. Só para perder dinheiro. Então, é... Não tem nada a ver, gente. O pessoal usa o Bitcoin para ganhar dinheiro, para fazer transferência muito rápida para outro país, sem custo, sem taxa. Então, está muito longe ainda. A maior utilização do Bitcoin neste momento, e infelizmente, na minha opinião, é a especulação. É. Felizmente. As pessoas... Pronto. Tu pensas felizmente, eu penso que é infelizmente. Porque acho que o Bitcoin é muito mais do que isso. Ou seja, as pessoas que querem comprar hoje, com a expectativa de daqui a um ano, terem mais valor do que têm hoje. Mas o Bitcoin não é claramente muito mais do que isso. É uma forma de tu conseguir fazer pagamentos de forma não permissiva. Não tens que permitir licença a ninguém para fazer um pagamento. Exatamente. E muito se discute no Brasil a falta de segurança jurídica, né? O que é isso? Segurança jurídica... Você dorme com o dinheiro na sua conta, quando você acorda, você não tem mais esse dinheiro lá. Porque, por uma canetada, o dinheiro subiu da sua conta. Isso já aconteceu no Brasil com o Collor, né? O presidente pegou o dinheiro da poupança de todo mundo e nada impede de acontecer novamente. Claro. Mas eu, por acaso, aí, do valor da Bitcoin ser mais do que especulativo, eu, por acaso, aí acho que há um erro aí de lógica, que é que para o Bitcoin ser mais do que isso, ele primeiro tem que ser um ativo de especulação. Porque sem ser um ativo de especulação, nunca vai ter os network-effects suficientes para atrair uma massa de pessoas suficientes que consigam dar um valor, ok, àquele ativo como um mercado, no fundo. Ou seja, não há liquidez. Sem ser um ativo de especulação, é muito difícil trazer liquidez e, sem o aspecto da liquidez, é muito difícil ser utilizada como uma moeda, porque não há gente suficiente. Ou seja, eu acho que primeiro temos de passar a fase de Store of Value, ou seja, do preço aumentar muito, muitas pessoas verem aquilo, a Bitcoin, como uma forma de guardar valor ao longo do tempo, e só depois é que ela talvez tenha a hipótese de ser utilizada como mesmo um meio de troca entre as pessoas do mundo inteiro. Acho que sem esta fase é muito difícil. É, eu acho que nós vamos chegar lá ainda, tá? Eu não sei nem se a gente vai usar, se a Light Network não sair, eu não sei nem se a gente vai usar o Bitcoin no dia a dia, tá? Para passar um bom café. Mas já existem outros criptomoedas que resolvem muito bem esse propósito. A própria maneira é bem rapidinha, nós temos aí a Nano, que é instantânea, temos a Iota, então, miota, né? Miota, ui. Ui, ui. Então, solução tem, mas é tudo questão de avaliar. Pedro, você comentou aí que você tem uma plataforma que é tipo aí, para quem não conhece no Brasil, tipo um Nine-Nine Freela, um WeWork, ou um Niquelinho. Você quer falar um pouquinho mais para a gente sobre ela? Sim, epá, neste momento, aquilo já começa a ter alguma utilização. Ainda não temos muitos utilizadores, temos cerca de 4 mil pessoas agora registradas, quase 5 mil, se calhar que já estamos quase uns 5 mil. E, epá, temos alguns jobs da Microsoft, aliás, não é alguns, é maioritariamente da Microsoft, porque nós também somos parceiros da Microsoft. Mas o meu objetivo é tornar aquilo um bocadinho é transformar aquilo de uma plataforma para um Engine. Ou seja, fazer com que seja uma espécie de um protocolo para recrutamento com pagamentos incorporados. Ou seja, quando tu crias um trabalho, tu podes automatizar os pagamentos para a pessoa que fica com aquele trabalho e a duração desses pagamentos. Ou seja, talvez tentar passar um bocadinho à frente toda a questão de, epá, quando é que eu vou ser pago, como é que eu vou ser pago, se vai ser por PayPal, etc. É um bocadinho abstrair um bocado esse problema que, epá, que as empresas e as pessoas trabalham, especialmente em contracting, ou seja, toda a malta que é freelancing, epá, tem imensos problemas disso. Eu já sou freelancer há muito tempo e, epá, tive inúmeros problemas com pagamentos. Obviamente que isso não vai resolver na totalidade, mas pode ser que ajude. Eu também não faço ideia se vai ajudar. É uma tentativa, não é? Para além disso, nós também estamos a criar um fundo, não só com a nossa equipe, mas também com outras pessoas da Ásia. Neste caso, são pessoas que são da Ásia que ficaram interessadas à plataforma e elas também querem, basicamente, adicionar à plataforma um fundo para as empresas poderem criar uma espécie de fundo em várias criptomoedas para os colaboradores. Isto já sai um bocadinho da área do que nós fazemos no recortamento, mas nós estamos a expandir, basicamente. Isso é, assim, de uma forma geral o que a plataforma faz, mas o objetivo dela é sempre que as pessoas encontrem o trabalho da forma mais rápida possível e que tenha a ver com o seu perfil. Ou seja, em vez, no LinkedIn, tu vais lá e mandas mensagem para toda a agenda, basicamente. Podes fazer uma pesquisa por um skill type, mas o LinkedIn não te automatiza, basicamente, as suas pesquisas de forma a que os resultados que tens da pesquisa sejam muito mais fidedignos do que as pessoas estão fazendo naquele momento e da skill set que as pessoas têm. Nós tentámos comatar esse problema, basicamente. E pronto, e tudo isto que eu falei agora das adições dos pagamentos e dos fundos é algo que nós estamos a trabalhar para lançar para o próximo ano. Excelente. Como é que chama a Vlada Fó? Bit Yonde. Bit Yonde. Muito bom. Vou entrar, não conhecia. Eu vou entrar. Porta. Excelente. Vamos lá, gente. Quem mais quer contribuir? Ainda agora estavas a falar e depois viraram um pouco o tópico. Estavas a perguntar se havia algum sistema cá na Europa para transferências instantâneas, digamos assim. E existe, está a ser construído. Cá em Portugal chamam-se transferências imediatas. Existe um grupo de bancos que já implementou. Novamente, isto é tudo, digamos, organizado através da CIBS, que é o sistema de pagamentos português. E, basicamente, o que está a acontecer em Portugal é que está a ser criado um sistema de transferências imediatas que todos os bancos aderentes podem transferir de uns para os outros com um tempo de confirmação de 10 segundos, dizem eles. E que se verifica, na prática. Normalmente, essas transferências têm um custo associado. Diria que relativamente baixos para aquilo que estamos a ver em Portugal. Ou, pelo menos, aceitável. E tem sido uma boa iniciativa. A iniciativa, em si, é europeia. É da zona CEPA. Ou seja, é suposto haver CEPA Instant Transfers. Só que, antes de haver para a zona europeia toda, o que está a acontecer é que cada país está a criar o seu próprio sistema de transferências imediatas e, eventualmente, no futuro, integrar todos esses sistemas num sistema de transferências imediatas com género que possa transferir de país para país da comunidade europeia. Interessante. Falando em transferências imediatas e Europa, a gente todo mundo conhece as stablecoins. No Brasil, a gente tem a BRL Coin, que foi criada pela Vizfutu. Mas tem umas famosas fora, que é o STT, Tether, e o SDC, que é o SDCoin, criada pela Cierco, Coinbase, etc. Essas duas últimas são em dólar. Mas em euro, eu sei que tem algumas, eu já vi, mas vocês já usaram alguma vez essa stablecoin em euro? Não tem, não são usadas. Não tem. Não tem uso. E tens o Eurotether, que é da mesma empresa, que fez os dois, fez o STT e o Eurotether, mas não tem praticamente uso. Quem quer usar stablecoins acaba por usar em dólares, na mesma. Entendi. É. E posso dizer que há, mesmo na Europa, há várias empresas que fazem pagamentos em o STT e o SDC, principalmente de ordenados e prémios e, enfim, coisas assim do género. Já há várias empresas a fazer, se calhar até faziam em bitcoin, mas passaram a fazerem o SDC e o SDT e não utilizam as versões de euro dessas moedas. Entendi. Interessante, né? Eu sou bem, eu sou muito fã, tá, de usar as stablecoins para fazer pagamento para alguma pessoa, para, seja, algum serviço, algum advertiser, alguma coisa, porque é mais fácil, né? Porque imagina se eu dar o preço se acerta o valor. Mas quando eu vou te transferir para você, a cotação muda. Então começa aquela discussão. Então, quando você define em stablecoins não tem conversa, Está guardado, está guardado. Veja, nós estamos quase acabando de conversa. Opa, desculpa. Enquanto elas forem, forem mesmo trocadas por moedas fiduciárias, o valor é que se mantém-se. É. Então, eu sou muito fã, assim, das stablecoins. E qual é a tua opinião? Já agora, só, eu vou trocar aqui um bocadinho a conversa da stablecoins. Por acaso, gostava de ouvir a tua opinião sobre a DeFi e sobre outras criptomoedas. Tu achas que vai ser importante no futuro? Ou seja, termos empréstimos e de uma forma tipo mais descentralizada e que não passas por uma entidade central, se tu achas que isso é bom e como é que vês esse espaço evoluir? Tá. Confesso que eu conheci muito pouco sobre DeFi, sobre finanças estatalizadas, sobre todos os arranjos que tem por trás. Mas a gente fez algumas lives até no canal do YouTube e aí, com vários especialistas que trabalham só com isso e aí eu passei a aprender mais. Inclusive, até brinquei um pouquinho ali com o Compound, com as DeFi, né? Eu gosto da ideia, por exemplo, nós temos a DAI, que é uma stablecoin que não tem reserva de valor de dinheiro no banco, como acontece com as outras duas, né? Establecoins. então é totalmente descentralizado, é baseado na relação de empréstimo, né? Então, quando ela precisa abaixar a cotação dela, ela acaba pagando menos empréstimo e vice-versa. eu gosto, a gente está ainda bem no começo, se você for olhar quando surgiu o Maker, que é a base ali do DAI, por exemplo, surgiu lá em 2017, se não estou enganado, mas entrou em voga agora no final de 2019 e esse ano, para falar a verdade, né? Então, a gente vê o pessoal emprestando, pegando emprestado, um modelo muito baseado no mercado financeiro tradicional e eu acho que estamos no caminho certo, eu acho que isso aí é evolução e tem muita coisa para vir ainda. Eu vou ouvir. Muito bom, e assim, quando você tem a possibilidade de você emprestar seu dinheiro para receber juros sem ter que confiar em uma instituição, você tem muitas vantagens aí, né? Você não corre se essa instituição ir abaixo, você protege seu capitão. Mas isso que é o pênalti, mas nós temos risco ainda, a gente está no começo. Claro, sim. Sim, sim. Temos algumas perguntas aqui no chat, pessoal participando, dando boa tarde, falei que era boa tarde no Brasil ainda, Aqui são nove horas da noite já, viu, gente? O Oregro na Economia falando bacana, troca de cultura entre Brasil e Portugal, outras pessoas... nós voámos para o Brasil o propósito para fazer a live. É. O André está aqui a pagar, está aqui a pagar-nos... Se forem, que a pagar-se de voltar, hein? Qual do correio? Aqui não dá para enganar, temos imagem, quando é no nosso Crypto Café começa o áudio, dá para... Pessoal brincando, perguntando se vocês falam português, e aí tem uma piada contrária, eles falam português, a gente fala brasileiro, então, mas vamos lá. A live aqui hoje não é essa. Boa tarde, boa tarde. E o Ednilson falando que realmente foi na canetada a questão da implementação da lei, muito rápido, e ninguém teve tempo hábil para se preparar, como sempre, e aí depois começam as multas de propósito. Ednilson está perguntando qual a expectativa para a Monero, quem quer comentar? Vamos dominar o mundo. O objetivo é esse. Está respondendo. queres falar tu, Kiko? Não, acho que com esta regulamentação, e aí depois há um bocado te perguntaste da legislação e eu acabei por não responder, e se calhar agora vais perceber um bocado, porque acho que com tudo este apertar da legislação e desta KYC, do AML, todo o que fazem nas exchanges e em qualquer, quase qualquer transação, corre-se o risco de, no fim, ficar uma coisa tipo o PayPal. E isso já não é bem aquilo que as cripto se propunham. E tenho um bocado a esperança que o Monero acabe por ser o Bitcoin, no fundo, daqui a uns anos. é só para inclusive para completar, eu gosto da privacidade, eu acho essencial, temos vários casos sobre Facebook, outros casos também de empresas que invadiram a privacidade das pessoas, então eu sou a favor da privacidade, e aí temos que discutir até quando, não quando, mas quem pode ter privacidade. Eu acho que mais do que privacidade, o que o Monero oferece também é a fungibilidade das moedas, que é um termo que muitas pessoas não conhecem e não percebem, que é a ideia de que uma moeda é igual a outra. Imagina que tu na Bitcoin to you recebias um Bitcoin que tivesse sido roubado em algum sítio e que o aceitasses e depois mais tarde visses que ele afinal tinha sido roubado. Irias ter problemas talvez legais ou até mesmo uma desvalorização do Bitcoin por não ser um Bitcoin limpo. No caso do Monero a ideia é que todas as moedas sejam iguais umas às outras, não haja vestígios de transações anteriores. Ok. É que ela é bem diferente, não é? Mas eu acho que cada criptomoeda, a criptomoeda tem que nascer com propostas diferentes, não é? mais de 3 mil criptomoedas então se criar uma criptomoeda mais ou mesmo não faz sentido nenhum. Que é a maior parte. É, a maior parte. A maior parte é a cópia da cópia da cópia. Temos que evoluir. É verdade. Bom gente, já temos aí uma hora de live. Alguém quer completar para a gente poder fechar? Olha, gostei de estar aqui. acho que é ótimo a Bitcoin to you fazer estes lives para ensinar às pessoas o que é que é o Bitcoin e estas moedas digitais mais do que tentar só fazer o preço subir. É importante explicar o que é isto, as moedas digitais e para que é que servem. E sigam-nos a nós também no CriptoCafé. Nós falamos português um bocadinho rápido mas se tiverem coragem bom ao criptocafé.pt e sigam-nos sigam os nossos episódios. Excelente. E eu gosto de dizer o CriptoCafé excelente. A gente pode discutir porque eu acessei e vi o conteúdo. Realmente são conteúdos muito interessantes. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Uma última pergunta. na opinião de vocês depois é lógico depois da Bitcoin 2 qual a corretora exchange mais utilizada na Europa? Coin ATC. Claro. Seria Coinbase? Não. Provavelmente. Eu pessoalmente uso o Kraken e acho que é o que tem mais liquidez em termos de euros. Ah, entendi. Na minha opinião é assim. tens dois tipos de investidores e talvez duas exchanges mais utilizadas tendo em conta esse tipo de investidor. Ou seja, eu diria que para o investidor mais casual a Coinbase de certeza tem a maior base de clientes. Para o investidor mais diria profissional ou com mais conhecimento com mais com mais porto mais possibilidades ele vai querer vai estar a utilizar a Kraken muito possivelmente ou então a Binance. Sim. E na experiência nos contatos na tua de vocês o português ele é mais holder trader ou ele faz mais arbitragem? Shitcoiner. É. É isso. A maior parte das pessoas que eu conheço querem fazer dinheiro rápido e então acabam por entrar para o Bitcoin mas passado pouco tempo esteiram tudo. sim há muito poucos dólares é na parte do pessoal é altcoins é grande maioria não sabia bom gente últimas palavras foi muito bom estar aqui muito obrigado pelo convite espero que façamos isto outra vez ótimo é isso voltamos cá outro dia claro obrigado por nos ter recebido foi ótimo estar aqui excelente é um prazer como sempre como sempre eu que agradeço e vamos almoçar um dia destes ah claro vamos almoçar assim só estou esquecendo de falar o pessoal do Marques sempre me critica gente vai no vídeo aí clica aí no até esqueço não a palavra subscribe like 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 e subscribe isso como é que é eu gosto manda um gosto manda um gosto e subscribe uma curtida em brasileiro que existe uma língua que é o brasileiro é uma curtida é uma curtida ou uma joinha não é uma joinha acho que é curtida bom, é obrigado bom, finalizando a nossa live e isso aí muito obrigado e vamos todos jantar até mais até uma próxima obrigado e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana não se esqueçam-nos no não se esqueçam-nos no